Boa tarde, Fiel Bicolor. Hoje o nosso bate-papo é com o técnico João Brigatti, na véspera desse clássico repá, válido pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. Tudo bem, professor? Como é que está? Tudo bem. Boa tarde a todos, em especial a Nação Bicolor. Uma semana muito produtiva, muito boa de treinamentos. Nós encerramos a nossa participação hoje no treino pela manhã e agora concentrar forças para esse grande clássico que movimenta a cidade, um clássico que todos nós profissionais queremos participar e está aí a oportunidade para a gente poder ser feliz. Legal. Brigatti, a gente começa a coletiva com uma pergunta do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Você acha que esse clássico será definido nos mínimos detalhes, tipo o talento individual do atleta? Eu acredito que em jogadas isoladas isso possa acontecer, mas vejo um clássico muito pegado. Por natureza já é nessa proporção em relação à disputa de bola, ninguém quer perder. Tem duas torcidas que são fantásticas, são fanáticas pelos seus clubes, que forçam os atletas a se empenhar o máximo e suar a camisa dentro desse clássico. E eu acredito que não vai ser diferente. Lógico que tem jogadas individuais, tem jogadas que prevalecem a qualidade individual do atleta e as duas equipes têm essa qualidade também. Lógico que pode ser que seja fator determinante em uma ou outra jogada, a qualidade técnica ser mais explorada e poder concluir em alguma situação de decidir o clássico sim. Outra pergunta do Dinho. Você já tem o time definido na sua cabeça, é a afirmação dele, mas qual o setor que tirou o teu sono para ser definido? Nós temos praticamente a equipe definida, só que a gente depende ainda de uma situação pelo departamento médico. Vamos aguardar, vamos aguardar até antes do jogo para que a gente possa contar ou não com essa situação. E como eu disse, em um clássico a gente conhece muito bem o nosso maior rival, eles também nos conhecem bastante. Enfim, não decidi nada até agora, justamente por isso, até esperar o departamento médico para que a gente possa, aí sim, definir a nossa equipe. A terceira pergunta do Dinho, ele quer saber o que você mais pede para os atletas nas conversas antes dos treinos. Todos os treinos a gente cobra muita cobrança em cima dos atletas, muito foco para que não haja lesões, muita determinação, muita intensidade nos treinamentos, que faça dos treinos um jogo para que você, quando entrar no jogo, já estar preparado. Enfim, o nosso elenco não nos preocupa em relação a isso, porque estão todos focados, se dão o máximo, se doam o máximo dentro dos treinamentos. Nesse ponto, eu estou muito feliz com a nossa equipe, com o nosso elenco, a atitude deles dentro do treino é de uma equipe vencedora, por isso que nós estamos numa situação que vislumbra uma situação mais positiva, que é o acesso que a gente vai procurar, que é o nosso maior objetivo esse ano. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, pergunta se a falta de público em um momento tão importante acaba sendo mais lamentada, e se isso atrapalha a qualidade técnica do espetáculo. Sim, não tem a dúvida, você poder contar com o apoio da sua torcida. A Fiel Bicolor é uma torcida maravilhosa, que vai ao campo, que empurra, incentiva a equipe do início ao final da partida, e a gente, logicamente, que a gente sente essa falta. A gente tem que estar participativo, mais o treinador ali na beira do gramado, cobrando, sempre falando com nossos atletas, passando informações para eles, mas, com certeza, faz falta, sim, até pelo lado financeiro para o clube também, mas, eu acredito, mais pela força, pelo empenho que tem a nossa torcida de nos empurrar, de ajudar a equipe, principalmente nos momentos ruins, e também, na hora que você faz um gol também, você festejar com a sua torcida, é uma situação maravilhosa. Infelizmente, não temos, devido a essa pandemia, a gente tem que se adaptar, já se adaptar a essa situação também, infelizmente, a gente tem que viver esse momento aqui, mas, que faz falta, faz muita falta, sim. Outra pergunta do Felipe Silva, Eduardo Ramos fora, é um grande desfalque para o Remo? Eu acredito que o clube do Remo tem uma equipe muito qualificada, a gente está muito focado, muito preocupado com esses pontos fortes que tem a equipe do Remo, enfim, independente da equipe que vier, da equipe que o Bonamigo foi escalar, a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar. A terceira pergunta do Felipe Silva, o quanto o Paissandu perde sem o Showa, segundo ele? Na verdade, o Showa é um ponto de equilíbrio na nossa equipe, é um atleta que poderia fazer muita falta, a gente vai estudar ainda situações, aguardar momentos antes da partida, enfim, não só ele, eu não costumo lamentar em relação a atletas que a gente deixa de jogar ou não. Eu dou ênfase e dou muita moral para nosso elenco, e nosso elenco já mostrou que em diversas situações conseguiu reverter, então a gente vai com o nosso elenco, que é qualificado, eu acredito que uma peça ou outra que esteja faltando, a gente consegue se superar, já deu prova disso, volto a dizer, enfim, é um atleta que tem qualidades, mas eu procuro enaltecer o nosso elenco. Obrigado, para a gente encerrar a tua coletiva de hoje, a última pergunta é do Alexandre Alencar, do portal Roma News. Você já trabalhou como preparador de goleiros do Bonamigo, como é essa amizade entre vocês dentro e fora de campo? Já trabalhei pela portuguesa, eu era preparador de goleiro fixo do clube, com a chegada do Bonamigo, fizemos uma amizade muito grande, tem o Edson também, que é o auxiliar técnico dele, uma pessoa fantástica, enfim, nós temos uma amizade, a gente não tem muito contato até pelo lado profissional, uma hora você está aqui, ele trabalhou muito tempo fora do país também, mas é um amigo que eu fiz dentro do futebol, e a gente procura, lógico, dentro de um momento desse, cada um defender a sua equipe, mas sempre mantendo um nível de profissionais que nós somos e manter, logicamente, extra-campo a nossa amizade que foi construída lá atrás.